Olá amigos, meu nome é William Sodré, sou pastor da Graça de Deus aqui no sul da Flórida e que alegria! Estou aqui para lhe fazer um convite muito especial, nós começamos a nova série de mensagens Os Heróis da Fé. E Deus tem nos visitado aqui na Igreja da Graça no sul da Flórida de forma muito poderosa. No último domingo nós tivemos uma reunião tremenda, aprendemos aí abrindo a série dos Heróis da Fé, aprendemos com o primeiro herói relacionado ali em Hebreus 11, Abel. E foi muito bom! Inclusive, se você perdeu o culto de domingo passado, você pode clicar aqui embaixo na descrição desse vídeo, neste link que aparece na descrição do vídeo, e ter acesso aí à mensagem ao culto que foi gravado no último domingo. Agora fica o convite especial para você para o próximo domingo, 10 da manhã ou 7 horas da noite, nós vamos aprender um pouco sobre o próximo herói da fé, Enoque. Já ouviu falar de Enoque? Um homem que, segundo as Escrituras, não morreu. Um homem que andou com Deus de tal maneira que Deus o tomou para si. É possível alcançar tamanha comunhão com Deus? Bom, pela fé, todas as coisas são possíveis. Domingo agora, 10 da manhã, 7 da noite, venha conferir um pouco sobre a vida deste grande herói da fé. Aqui no 1261 da East Sample Road em Pompano Beach, você é o meu convidado especial. Forte abraço e até lá!